Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais três lindas edições da coleção American Cars da editora Freneta de Agostinho e Altaia. São as edições 53, 54 e 55 e mais um brinde que veio para essa coleção. Esse é o 19º envio. Essa coleção pulou as edições de números 50, 51 e 52. Eu liguei para a editora. A edição 50, 51 e 52 atrasou. Vai ser enviada no próximo envio. Por isso que hoje estou apresentando a edição 53, 54 e 55. A edição 53 é o Buick Wildcat, 1967. A edição 54 é o Chevrolet Impala SS, 1968. E a edição 55 é o Playmoth GTX, lindaço, 1971. E esse brinde maravilhoso, um Shelby Cobra, 1965. Apresento no final do vídeo. Lindo demais, na escala 1,43. Sem mais delongas, vamos aqui então apresentar primeiramente aqui o Buick Wildcat, 1967. Olha que lindo. Baita de um carro. Vamos tentar aqui ver um pouco da sua história, né? Buick Wildcat. Batizado em homenagem a um carro conceito que causou sensação na década de 60. O Buick Wildcat surgiu em 62 como o nível de acabamento do requintado copé Invicta, antes de se tornar um modelo independente, a partir de 63. Grande e luxuoso, o 67 exibia uma elegantíssima carroceria fastback. De acordo com a moda, combinado com motores V8 de até 7,5 litros. Olha que incrível. Sensacional. Olha o elegante carroceria fastback do Buick Wildcat Coupé Hardtop. Era realmente espetacular. Mais de 5,5 metros de comprimento por 2 de largura. Carro incrível, né? Eu sou muito fã desses Muscle Cars americanos. E essa coleção da prenda de Agostino está muito linda, né? Muito linda. Os modelos em ótima qualidade, ótima escolha. Aqui um pouco mais das fotos do Wildcat aqui do Buick. Bem legal, né? Olha ele aqui na versão real, 1x1. Olha que incrível. Sensacional. O último, Wildcat. Aí, ó. A versão conceito. Bem bacana, né? Estrelas sobre rodas. Olha o Cadillac Rosa aqui do Elvis Presley. Bem legal, né? Esse carro é super famoso. O Elvis Presley teve vários, né? Cadillac Rosa. British England. Aqui, ó. Atriz British England. Não sei se eu pronunciei corretamente. Paul Newman. Paul Newman. Aí, ó. Toma um ar durante a competição em Le Mans, em 79. Opa. Não estou conseguindo passar aqui a revista. Olha que lindo. Paul Newman. Dick Baber. Hoff. Olha que legal. Muito bacana. O carro que pilotou em Le Mans, em 79. Nossa, a revista Hallstones. Tá aí, ó. Um pouco mais de história em 3 de novembro de 67. Sem mais delongas, vamos mostrar o que interessa. Olha que lindo. Buio Kuiu de Cat, 1967. Olha esse detalhe do paralama cobrindo aqui as rodas do pneu. Muito legal. O nível de acabamento dessa miniatura e dessa coleção. O nível de qualidade é muito legal. Olha o logo Buio que é escrito aqui. Os detalhes da placa. E olha o tamanho, como é pesada essa miniatura. Não vejo a hora de ter esses carros todos, essas miniaturas, todos numa estante. Tudo datado, certinho. Eu sou muito fã dessa coleção. E esses Muscle Cars americanos é muito lindo. Olha. Muito bem acabada a pintura. Eu vou tirar desse acrílico. Vou deixar tudo fora, assim, em expositores, né. Vou mostrar um aqui para... Como gostou. Olha que legal. Sensacional. Sensacional. Eu não tiro do acrílico, porque ainda não tem expositores. Guardo tudo em caixa, né. Assim, evita de pó. De danos, né. Porque esses retrovisores são muito sensíveis. Olha o interior que bacana. Sensacional. Sensacional. Vamos lá. Vamos apresentar, então, a edição de número 54. Essa aqui é a edição 53. A edição 54. Esse carro incrível. Chevrolet Impala SS 68. Legal demais. Chevrolet Impala SS. Antes da chegada massiva dos Muscle Cars, no final da década de 60, marcas como a Chevrolet ofereceram aos clientes versões muito potentes de seus modelos maiores. É o caso do Impala, que desde 61 foi comercializado na versão SS com motores V8 5.7 litros e 6,7 litros e até 425 cavalos. Olha que lindo. Olha que lindo. Sensacional. O Impala é lindo demais. Os merchan, as propagandas de época, né. Olha o interior que bacana. O volante aqui imitando madeira. Olha o tamanho desse carro, que lindo. Sensacional. O retorno do Impala SS. Aqui é o modelo novo. Olha que legal. A reação positiva do público impulsionou a fabricação do Impala SS na série limitada. Olha que legal. Bem bacana, né. Carros de aluguel. Rent your car. O carro nos Estados Unidos de aluguel é muito barato, né. Vale muito a pena alugar um carro lá. Porque lá tudo se depende de carro mesmo. É tudo muito longe. As ruas são grandes. É diferente as cidades, igual as cidades aqui no Brasil, né. A última lenda literária. Usa News. 20 de dezembro de 68. Aí é próximo ao meu aniversário. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos apresentar o que interessa. Cheffrolet Impala SS 427 de 1968. Olha que lindo. Olha esse vermelho. Olha esse detalhe do capô. Teto de lona. Essa entrada de ar aqui. Que legal. Essas rodas aqui. Olha que linda. Sensacional. Firestone com o pneu aqui. Muito legal. O lobo da Cheffrolet aqui do clássico dos anos 60. O SS aqui na entrada de ar. A placa aqui muito bem feita. Lindo, lindo, lindo demais. As lanternas. A placa ficou um pouquinho torta, mas muito legal. O tamanho do escape. Sensacional. 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 Sou muito fã desse carro. Muito lindo. Então vamos aqui apresentar então agora. A edição de número 55. O Playmoth GTX 1971. Esse carro também é incrivelmente lindo. Playmoth GTX. A denominação GTX criada em 67 para uma versão do Playmoth Belvedere. Logo se tornou o nome de um Moscow Carmo movido pelos motores Remy V8 do grupo Chrysler. Por quatro anos o GTX foi vendido como modelo independente. E depois se integrou a gama de mais bem sucedido Roadrunner. Aí que legal. Sensacional, hein? Muito bacana. Os arcos da roda. Os paralamas com corte plano caracterizavam o perfil do GTX. Lindo demais, né? Aí na versão 1x1. Sensacional. Vamos ver um pouco de história americana. O Playmoth da Mixubishi. Olha aí, ó. Playmoth Champ. Desenhistas dos sonhos. De sonhos. Chrysler. Olha que legal. Fotografado aqui. Em 39. Hard Hill. O Chrysler Imperial. Lindo demais, né? Pink Cadillac. Chevrolet Camaro. Exposto dentro das salas de hotel Hilton do Paris como parte do Motor Show. Sensacional. Luxuoso Centro Cultural. Luxuoso Centro Cultural. Usa News. 8 de setembro de 71. Bem legal, né? Um pouco de história americana. Vamos aqui na edição. De número 55. Playmoth GTX. 1971. Olha que lindo. Olha essa cor ficou muito bonito. Mesma coisa os pneus aqui, ó. Da cobra, né? Olha a cara de mal que esse cara tem. Sensacional. O logo no capô aqui, ó. Muito bem detalhado. A placa ficou muito bonita, né? Esse cromado. Que miniatura também pesada. Muito legal. Os detalhes do interior. Câmbio, marcha. Olha lá o volante, né? Freio de mão. Detalhe da lanterna. O GTX aqui bem detalhado. Que miniatura bonita. Os dois escapes, né? Playmoth GTX Coupé 1971. Aqui o GTX também, ó. Muito bem pintado. Muito bonita essa miniatura. Sensacional. Sensacional. Está aí. A edição de números 53, 54 e 55. E nesse décimo novo envio, veio esse brinde. O terceiro, o quarto brinde da coleção, né? Shelby Cobra 427 1965. Olha que lindo. Sensacional. Deixa eu parar aqui para a câmera conseguir focar, né? Olha que lindo. Só porque eu estou querendo focar. A câmera não está ajudando. Vou mostrar aqui o interior. Olha os detalhes. A alavanca de marcha, do câmbio, né? Do volante. A câmera está me dando um baile. Olha aqui. Que legal. Vou contar giros. O cluster ali, muito bem detalhado. Olha esse para-choque, que lindas as lanternas. Aqui, olha. Tampa do combustível. Essas rodas raiadas aqui são incríveis, né? A saída de escape aqui também dupla. Muito legal. O acrílico não está deixando a câmera focar. Está difícil a qualidade aqui. Aí, olha. Agora sim. Muito legal. Lindo, lindo, lindo demais. Esse cobra é super raro de achar, né? Se encontra hoje, existem muitas réplicas, né? Mas o Shelby Cobra Verdadeiro, criado por o Kerry Shelby, né? São raros, né? E valem milhões e milhões. Bem legal. Está aí. Está aí, pessoal. Mais três lindas edições apresentadas. Mais um brinde, né? Para assinante. As edições 53, que é o Burk Wildcat 1967. A edição de número 54, que é o Chevrolet Impala. SS-427, de 1968. E a edição de número 55, que é o Playmalf GTX Coupé 1971. Mais o brinde Shelby Cobra 427, de 1965. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga também no Instagram, arrobaGarage do Chico. Até a próxima, envia, até as próximas edições. Um grande abraço. Valeu.